Posso te fazer uma pergunta? Pode. Como é que é você e o Jean-Luc? Vocês... Rola alguma coisa? É... É complicado. Complicado como? Ele foi o meu primeiro amigo aqui, na verdade. É, mas eu acho que esse ano os sentimentos dele por mim mudaram, sabe? E eu nunca pensei nele dessa forma. Então... E... O que você sente sobre mim? Escreveu isso ontem? É. Quer que eu toque pra você? Pra ver o ritmo? Não, o que importa é a letra. Tem alguma ponte? Tem. Eu vou ganhar o ritmo. Amém. Obrigado. Como essa noite está incrível, eu gostaria de fazer uma coisa diferente. Eu fiz um novo amigo, e esse amigo escreveu uma música que eu achei muito boa. Gostaria de chamá-lo para ele cantar para vocês agora. Por favor, recebam o meu amigo, Jeremy Camp. Não acredito, mas eu não vou fazer isso. Vai, vai, vai! Oi, pessoal. Isso foi meio inesperado. Essa música fala basicamente de algumas questões que eu tenho. Muito bom. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.